É o bruxo cheguendo, arrepiando aqui em Porteo! E aí Tom Mix É, 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 é com você E aí Tom Mix que agora vai tocar O bruxo chegou pra comandar O bruxo Não a vi sorrir como o sol você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Oh, 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 oh Olha aí Zé Luiz! Hoje o Mosquitão está acompanhado da primeira dona! DJ Tom Mix Vou esperar É assim a noite vai e o dia vem pra você Deixa eu dar um abraço aqui pro meu amigo DJ Vanderson O polêmico do Marajor Ano de luz que traz o brilho do amor Ano de luz e amor O bruxo O bruxo Banda Mega Pop Show É Bruno e Teu Não ouvi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não ouvi sorrir como o sol você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Você é meu sol, você me seduz Você me aquece de baixo do teu lençol A maior emoção Isso é bom demais Isso é muito gostoso A noite acontece, teu conto enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Olha as marcantes do Arrocha Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Fala pra mim o que que é Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Hoje só um sol e acordei Hoje sou um só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você So many lovers, too many nights Face in the mirror that keeps you alive O bruxo So close together So far apart I'm so afraid of Pra você dançar bem coladinha assim Tomi que você Ray on the river I never cross We're in the ocean The feeling is lost I still believe that you cry for me Por aqui comigo minha amiga Neuza, Jairo e o Jefinho Like a fool I was waiting Like a fool For you to come back Fool I was standing alone in the rain Like a fool I was dreaming Like a fool To lose your dismay And now I'm just fooling myself Foi tanto que eu te amei E não sabia Que bom Bacana que a galera dança tudo, né bem? Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Eu te amo Toda vez que eu te vejo Disfarça o olhar Olha o meu amigo Ronildo Eu da carreta, lobo, pressão E a carreta, lobo, pressão E a carreta, lobo, pressão Aí é pancada de som, pai Você tá me amando Quando o aga subir Com o DJ Jumbo E o DJ Edson Que marcou nosso amor Faz o braço pra mim Fora meu corpo em ti Deixa eu curtir Faz o braço pra mim Sou o que te faz Volver Deixa eu curtir Faz Sempre mais E amor E o teu DJ O meu DJ não para O meu DJ não para Faz o braço pra mim Quando o aga subir DJ esse Thiago do Pará também tá aí comigo Cadê o fogo? Cadê o fogo? Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pegar Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Antes do dia acabar Você não sabe quando está perto Você tem que entender Que amores E aí meu top DJ E aí meu top DJ Fica Que tá contigo aí, boy Agora vai chover E aí, Domingues 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 É tão ruim a vida Uma boa notícia pra galera Atenção no que eu vou te falar Vamos até cinco da manhã Até cinco da manhã Até cinco da manhã Até cinco da manhã E aí, Domingues E aí, Domingues Seus segredos Vem me revelar Quero compreender Por que você quer amar Obrigado, Domingues E aí, 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 Domingues Quando perceberá É o Bruce, é o Bruce E seu tempo vai Ronildo Festa das cinco da manhã Tem muita coisa Pra rolar Banda 007 Se alguém quiser O seu sorriso E pagar um milhão Vem de não Se alguém quiser Fazer negócio Com alguma estrela E o teu coração Como é que tá, bem? Seu sorriso Deixaria até o sol Enciumado E também Iluminaria O estádio Tem um tesouro E aí, Domingues Bem aí Entre seu queixo e o seu marido Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus Tanta perfeição Manda 007 Agora bora botar o nosso batidão Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Bota no batidão No batidão Só no batidão A maior emoção em DJ do Pará Tá aqui Sabe aquela primeira vez? Sabe a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música nega o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus passos você adormeceu Somos pancadão, bruxão Com um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Se quero de novo te amar Eu vivi com você Abraça a QMD Eu vivi com você Não é nenhum sonho Aonde se escondido? Aonde se esconde? Vem logo vem me amar Não sai do meu pensão Só no pancadão, no pancadão Nanananananananananana Nanananana 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 Tom Miga Não foi mais criança Percai as esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop, agora acabou Escute, você não merece O sonho acabou Não peça desculpas, ouça, esqueça O meu nome finalinha 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 Eu era maluca, louca Pra te dar amor Agora esqueça Agora o que? Me esqueça Me esqueça Não deu valor Não deu valor Mila Leão Desse aí De sobrancelha Tamo junto, valeu Louca, louca Pra te dar amor Agora esqueça Você vem mesmo Essa luta Vou pra balada Pode vir Pode vir Solteira Vem pra portão Essa distância me mata Eu quero ter você Queria que a galera Estivesse bem próximo Pra ouvir cantar Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você Do meu amor Só você! Se foi, me deixou aqui Olha o meu amigo Vitinho, o rei da navegação Borges! Sempre chorando por ti A nossa história de amor O teu olhar Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se descer Cadê aquela tua amiga Que tá solteira aí? Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo Baby Minha Eva do O Alessandro e a Carol O Alieiro Tá todo mundo aí Alessandro E você não dá Não dá Eu não sei dizer pra você O que passa na minha cabeça Passa na minha cabeça Quando eu te vejo Acelera o coração Vale o que está acontecendo Joga essa mãozinha lá pra cima Todo mundo Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima É pra endoitar Pra endoitar Pra endoitar Corrupt boy É muito doida Ela é muito louca Muito louca Muito louca Pelo voz Um, dois, três Tragas A maior emoção em DJ A maior emoção em DJ do Pará Banda 007 Tomis Aqui em Porta Em Porta Fique tão arrasada Quando você me disse adeus Consigo se aperto de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Ah Não sei o que é que vai ser Da vida sem você Se pudesse botar no passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro Mas só quem sabe Canta aí pra mim Pra mim Ah Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 oh Ah Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha vida Seja do jeito que for Não admira o perder No minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você No minha vida pra ficar com você Quem é que ainda tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Quem tiver solteiro, por favor Joga essa mãozinha lá pra cima Dá-lhe na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe o soquinho no céu Vai, vai, vai Canta Como eu vou me acostumar Sem teu beijo O teu olhar Sem você por perto Eu não consigo respirar Um, dois, três Traz-me a mãozinha Eu ainda sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E o maior Já que tem um novo namorado Quinta aí Morado Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de Tá servido Saia tanto Só com os meus amigos E te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é um garoto Eu tenho que entender Todo homem leva um tempo Pra poder crescer Pare e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Dá pra chorar não Esse aqui é um momento especial Junto com vocês Um hotel Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu Contigo só brinquei Mundo as teses Se vou comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junta nós dois Vai junta nós dois Oh, oh, oh Joga pra cima Bota, bota na pressão Joga pra cima Na pressão Manda cheiro verde Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra night pra curtir DJ Tom Não seja o melhor pra ti Mas princesa Olha pra mim Você abalou meu coração Olha no telão Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Não é gatinho tsunami Hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você DJ Cristiano Toca essa canção Que eu fiz pra essa gata E vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando Viviane Bate Go, go, go Go, go, go Tô linda Menino, não olha desse jeito pra mim Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito eu guardei Será que o dia vai sarar? E vai passar Jogue a mãozinha pra cima Jogue a mãozinha pra cima Dá-lhe o soquinho no céu Soquinho em cima Dá-lhe em cima Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe em cima Quem é que tá solteiro Dá o grito Cinco Cinco Quatro Três Dois Dois É o bruxo Colocando muito som Eu não quero nem saber Eu quero é curtir dançar a noite inteira Eu não saio só daqui O ritmo é quente, eu quero ver você dançar O som tá batida Agita Vamos lá DJ Wesley no corno do portal Agita a galera, as gatinhas façam mal Ele está de volta pra fazer você dançar Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Cida no ar, no coração Sinta no ar, no coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder DJ Tom Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro Hey Guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi Tem o Júnior considerado E o Júnior moreno E o mestre Gilmar Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som que contagia a multidão O que tu sente por mim é muito forte, não é bem? O que eu sinto por você é forte E não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Se você vem, 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 vem Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer Me declarar Meu amor por você Galera da moto Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado É meu lugar Joga a mãozinha lá pra cima Todo mundo vai jogando lá pra cima Joga pra cima Bora enlouquecer Bora detonar Bora detonar Bora enlouquecer Desse jeitinho Segura 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 Quando um de vez bate forte e arrebia O meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro Peça aqui pra Bia do Mega Sorte Tá aí comigo, Alupia Eu também Também Vai, bebê Quando estás Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonave Onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Hoje tu passa a mão Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometo Pra cima, pra cima, assim O que que é Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Sem você O tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos É muito som na tua cabeça, meu amor Você é dona dos meus sonhos Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor jogou fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde o nome estiver A minha voz vai estar Vou baixar o som pra vocês Um, dois, você Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Chora não! Altas mixagens e agitação ao vivo DJ Tom Mix Conquistando a todos por onde passa É no máximo, brother Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Chora! Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Até hora o timocinho fez meu povo estremecer Bate na veia, bate na veia, bate na veia Vale na veia, na veia Vem comigo, Assisso! É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo e segunda-feira Bora aí doida, bora aí doida, bruxo! Cinco, quatro, três, dois, um Jovem! Sexta, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Sou teu homem e confesso Todo dia eu te penso E não canso de te dar amor Se te faz, eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dá valor Joga pra cima, lá pra cima, lá pra cima Vem comigo, vem comigo! De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Olimpíco, lenda house Queira, perfeita, chau Que que vai até cinco da manhã comigo? Bota a mãozinha pra cima, é, mano! Vem, vem, vem! Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou ter menos de uma Vai, que que é doendo? É que o povo se estressou Porque a gente se juntou Apenas se juntou, né, bebê? Não me perdoa, meu amor Porque se apenas começou Pela certa, raised, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremer na bela Me concentra na batida, vai Não falar não Treme, 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 treme é não Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Joga na pressão, pressão Não para de jeito nenhum, nenhum, nenhum DJ Tom Mix O DJ que detona Tom Mix Arrebenta Let's go Bruxão Segue no Instagram arroba Tom Mix OFC e não perca nada No Youtube, Tom Mix o Bruxo Esse é o Bruxo Todo mundo do cima Lá pra cima, fora Celular pra cima, vai Celular pra cima, vai Joga pro lado Joga pro outro Joga pro lado Joga pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Joga o celular e pôr teu Lá pra cima, vai Lá vai, vamo Solta a partida que o Bruxo vai mixar Solta a partida que o Bruxo vai mixar Mixar É a força do Marajo Marajo Tu tá ligado? São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram As duas paixões me dividem Você vai fazer o quê? O que fazer se tem o que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão eu vou perder O luxo que outro me dá Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Quem vai chegar de manhã em casa é muito doido Bota a mãozinha pra cima e canta Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Só você Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Onde? Isso aqui é melhor Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você E aí, bruxo? Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Joga pra cima E aí, bruxo? Vai que tá assim Foi com o batalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicotada do amor É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Só que tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Bota pra cima Joga a mãozinha Bota pra cima Bota lá pra São Tomic Seja Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Fala aí! Então se decide Logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Então se decide E aí Quem é que quer chegar De manhã em casa Muito doido Levanta a mão aí Que eu quero ouvir Então bora fazer assim Faz melhor Mila Leão Tá aí com a gente Desai de sobrancelos Desencilio está toda a galera Valeu pela moral Faz melhor galera Todo mundo Botando a mãozinha Pra cima O bruxo chegou Faz o chapéu do bruxo Todo mundo Fazendo Rapagem é luz Que nós vamos zoar É hora do precaute Acenda seu celular Rapagem é luz Que nós vamos zoar Bora saindo chão É hora do precaute Acenda seu celular E doida Caralho E doida Apaguem a luz Que nós vamos zoar Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Sai do chute O som do último voo Submarajo Quase o papo Desencilio está Quase o papo Quase o papo Desencilio está Quase o papo Quase o papo Quase o papo Desencilio está O último voo Vou brotar no baile mais tarde Vamos dar a nossa perfume Conta agora que vai dar o René Mas filha no meu valor Hoje na trompa do bruxo Sabe que nós é o assunto É putaria no complexo Olha na favela de tarde O som do último voo E a galera da Carreta Abusada, Põe Adriele, valeu pela moral de vocês J3 Pressão, Black Pancadão, Carreta do DJ Celta Show, Carreta Lobo Pressão E aí Lobo, Lobo Já manda, manda pra ela, já manda, manda pra ela, já manda, manda pra ela O DJ mais ouvido do Estado do Pará Eles querem meu beijo, querem minha pegada, sombra do meu chapeutex Eles querem meu beijo, querem minha pegada, sabe que é Lorena Vivo, bota a patora Bota a patora, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser eraiari Fica de quatro e joga Fica de quatro e joga Fica de quatro e joga Bota a patora, bota a patora, bota a patora, bota a patora Fica de quatro e joga 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 Hoje Fica de marola Vem com o Tomix do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, toma, toma A maior emoção em DJ do estado do Pará Quem tá muito doido levanta a empurra E doida, e doida, e doida, e doida Quem tá tomando, coloca a latinha lá em cima, vai, vai E a luz da zero e produção Quando eu meti em mim Interestelar Sobre o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos ao menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior E estamos aqui no Marajoga Marajora Vem DJ Tomix Quem é que gosta de marcante, coloca a mão pra cima Que eu quero ver aí na moral, gente Só quem gosta de marcante, joga pra cima Joga pra cima Bora fazer assim, bruxó Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Quantas vezes foram? Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei Me deu amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Canta aí Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Deixa só São as horas Passos minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vinhas me aquecer Xandinha era bonito Ter você em cima de mim Não sei porque acabou Porque tudo chegou ao fim Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Precidi te levar Só no batidão No batidão Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Precidi televisão Anda Batidão Mal a gente ficou Já quero fazer amor Com pago doce de mel Quer me levar pro motel Mal a gente ficou Já quero fazer amor Com pago doce de mel Abraço aqui Pra toda a galera da camisa Querendo sair Parco origem Já por aí Aqui em Portel Você encontra Na Eletro Modas Te conheço Muito da moda da cidade Esse amor vai levar Um abraço Parceria fechada com o bruxo Deixando o desejo falar Mais alto que o coração Não entra nessa ilusão Não caia na tentação A pressa é inimiga da perfeição Apressadinho Eu corro mesmo Apressadinho Eu falo alto Vai devagar Eu tô solto Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando eu olho você não está E tu fala assim Olha cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação Do meu coração aumentando Fala baby Desculpa eu vou te amar Desculpa eu Eu errei eu te amar Diz por que Desculpa eu vou te amar Desculpa eu Joga a mão pra cima Bota a bota lá pra cima Joga pra cima Da linda palminha Joga pra cima Da linda palminha Cinco Quatro Três Dois Quem tá apaixonado aí no meio Grita aí Guardo o peito Tanta saudade Ela não se despedir Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço pra Deus Com todo o coração Canta assim Eu e ela Eu e ela Joga os dois Eu e ela Meu rubi Bota na pressão Na pressão Vem comigo Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Essas noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso Cadê a galera do Pai Sandu? Cadê a galera do Rio? Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tome na batida, na batida Dá-lhe acelerando, vem tocar um bregão Vai Tom Pix e libera o batidão Só no batidão, no batidão, no batidão Só no batidão, no batidão Esse é o DJ Paulinho Por aqui comigo Galera da Zé de Produções e Aventos Danilo Light, o Raim PJD, Vídeo Alomar e sou MD Fogos Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Superman E a trânsito, não eu não ganho Motor makes, motor makes, toca o dinheiro Sou eu, parei O rock é me manda o rádio Tá tudo, tá tudo, tá tudo Repressão total Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela vê a chata Oh, ela quer me dar só porque eu sou da picante Ela tá no terra, no meio do baile, pra mim E depois de tempo isso vai dar Um bagulho doido pra galera endoidar Enquanto abre a boca pra poder Toma leite Enquanto abre a boca pra poder Toma leite Enquanto abre a boca pra poder É o titio da uante, tá ligado? Vem me dar um vacubaf 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe num pum pum Vai mexendo Aí, DJ Tomixi Arrebenta, garoto Assim, vai Oi, tchau, senhora 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 Tecno o Washington Vamos lá Vamos de bar 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 Voy que é mais confortável, mano Chega! Vas seguindo! Prepara que tudo vai tremer Atenção família, agora tudo vai tremer Põe a mãozinha pra cima e grita Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Tegas e Silva, o Denis Rex, Vini Keberson, Everton, Kelsinho, VK, tá aí também! Vem comigo! E lá vamos lá! Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos, como aguentar? Cai a noite, eu fico vendo estrelas O DJ mais do ouvido do Pará Tome, tocando só as boas Eu entendo, não posso te amar Por isso tenho que amar O que... MT, saúde do Tiago, tá chegando com tudo aí, né Tiago? Estás ainda bem sem mim, não deixou de me amar Ninguém vai entender, se eu contar essa história é para alguém Por isso sofro Calma, risa, sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado viver o amor a três Jurei nunca te perdoar Mas agora me falo sem nada Ah, ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta É o aniversário do Zé Luiz! É, é, é É contigo mesmo Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo O bruxo Mas se teu jeito magoou Mas no teu amor eu quero bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Onde é essa marquina de aí, de aí Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Todos rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Quem é que tá muito doido Aí no meio Joga pra cima e canta assim Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Cidade pra frente Por tudo acabar Chora mesmo, vem! Choro em silêncio Choro por ti E a galera fizeram o chão junto comigo DJ Vanderson DJ Well, P7, Igor Capitão Choro em silêncio E aí DJ Anderson Choro em silêncio Agora a galera tá bebendo tudo Essa é a parada da mistura Funk com batidão Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar E já tá tudo combinado E a galera que não para de ligar A noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Que é Vem comigo! Ouviu falar do Vem que tá tudo escuro Amor Ela tá aqui de conhecer Vem ver Luba dela, som ela, bebê Toda sensual, ela me envolver Faz o chifrinho, o amor Que eu te levo pro meu avô Vem, vem, vem Esse é o bruxo O bruxo Banda 007 Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Hoje domingo tem trilhão Chora, neném Não me desliga Todos convidados Vai ser bagulho todo Sua voz Estou só Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É mais uma da pré Vem, vem Balança Galera do Black Punk Cadê? Cadê? E a buçada Vem na Marginal Passa o shopping da tua fé Carreta abusada Na entrada É ruba É ruba Tem café Mas prefiro já Quer pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro já Quer pra relaxar Te deixa louca Aí DJ Tomixi Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado Vem, vem tirar a roupa Gosta da terapia Disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Tem passageirinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai apaixonar Do bandido perigo O bruxo Tem passageirinho no seu corpo Tá cagando Que ela tá pegando fogo Chama que aqui tá bagulho doido Se eu vou ouvir sentar de novo Vai se aproximar Quando sou bruxo o perigo Pulei no baile com os maloca Vem, vem Os pretão tudo no grado E os popô tudo no chão Peguei viagem Na perpetuada de naga E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai dancendo gostosinho, vai Vai brincando gostosinho, vai Eu quero Só tá no gostosinho, vai Malvinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Vai dancendo gostosinho, vai Eu quero Só tá no gostosinho, vai Ai, que lindo Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Vai brincando gostosinho, vai Eu quero Vai dancendo gostosinho, vai Malvinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Quem é que tá casado aí no meio, dá um grito bem forte pra mim, galera Quero ver você, senhor Joga o braço pra cima, joga pra cima, é o portão Já doeu Eita, coração, velho Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta... Eu quero ouvir vocês! E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Joga a mão pra cima, é o portão Aquele bruxo da tua vida Simples em te dizer Carreta, lombo, pressão, alô, abusado Mas eu já superei você Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Só vocês Vou beijando esse gol Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse gol Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Fala assim pra mim A falta de você Bebida não ameniza Obrigado meu amigo Kleber Toda conexão Amazon tá junto com a gente Mas quem gosta de putaria Dá um grito bem forte Aê gente Vai começar a putaria Abre a boca e dá um grito Quem quer dormir no motel Esse é o bonde do bruxo O bonde das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar o DJ mais ouviu No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, quica, quica Vai no chão Vai no chão Quica, quica, quica Vai no chão Você Quica, quica pra você O bonde das maravilhas O bonde das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, 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 joga Vai joga, vai joga, 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 joga No primeiro eu vou subir Chama tua amiguinha pra descer Desce amiga, desce amiga, desce Hoje na casa do seu Zé Valor